Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a vontade para os que me chamem ela pra sair Eu sempre quando ele vai gravar antes Ele já sabe o que ele vai fazer O YouTube é de quem é o YouTube canal? Eu né Então pode meter o pé já Não pode meter o pé já Agora é assim Anos e anos de convivência Você quer Tranquilo Tentei te ajudar né Tentei te ajudar Mas tá suave Pedir só ajuda não Eu porque se não tivesse pedido Valeu Valeu pode ir lá mano Valeu valeu tio Valeu valeu E aí strompiano Não sei nem que eu vou gravar hoje Mas tipo assim Eu tava pensando aqui Vamos falar Sobre as coisas que causam o que? Ah Sim E pra ajudar você nesse assunto sério Vou chamar aqui o doutor Alex Wiley Olá Alex Aqui é o doutor Alex Wiley E eu vim falar pra você Olhar aqui pra câmera Pra você Que está nos assistindo de casa Nossos queridos ouvintes Vou explicar pra vocês sobre Brincadeiras Que causam A inimizagem na vida do Seres humanos Né Preparei um videoclip pra vocês Pra vocês verificar Todas as formas de brincadeiras que Geram conflito entre amigos né Então fiquem com esse VT aí É mais ou menos isso daí ó É isso aí ó O doutor Alex Wiley Trouxe aqui ó Cadê a brincadeira de adedonha Que é uma brincadeira saudável Entre amigos Que eu sei que não vai causar dano a ninguém né Vamos começar Adedonha Vamos Adedonha Letra F Nome Botou Fábio Botei Fábio Augusto Por que não vale? Fábio Augusto vale sim pô Dez pra mim ó Não começa não Você quer roubar já hein Dez pra mim Hum tá Lugar Fortaleza Você botou o que? França Eu botei Famintos do amanhecer Claro que existe Isso aqui é lá na África Ficou a parte lá bem no Sudávita que eu fui Você não foi ó Você não começa de graça comigo não Eu te dou logo uma cadernada É não começa não Filme Que? Frango assado? Que filme é esse? Que filme é esse? Você não começa a roubar não Esse filme não existe não Esse filme não existe não Começa a roubar não Parceiro Você não começa a roubar não É um filme que fica lá no México Os caras no México Fizeram um filme chamado Cor Botou o que? Ferrugem? Ó você tá olhando aqui meu caderno Eu botei ferrugem também Você tá olhando meu caderno Você não começa não Você dá uma roubar Fruta Framboesa Eu botei Filemon É uma fruta lá do México também É eu fui no México Eu viajando no México Comi uma fruta Filemon Você tá com inveja de mim Você tá com inveja de mim Dez pra Dez pra mim sim Minha sogra é Você botou o que? Falsa? Poxa Eu botei Flangue Que flangue Significa Falsa Ué mas é falsa em inglês Francês meu filho Tudo vai E essa é uma das brincadeiras Que causam a inimizade Com os amigos e os seres humanos Tem mais uma Acompanhe Visão terapê A gente vai jogar o único Qual foi o único Quem trouxe o único Pra lá jogar Trouxe o único Pra lá jogar Bora Que tu botou pra mim Comprar mais dois Nem começou a jogar Botei pra comprar mais dois Já tranquilo Tranquilo Tranquilidade Tranquilidade Deixa eu botar até Porque tu me bloqueou É vocês dois estão de Não tranquilo 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 Não encosta Não encosta não Não encosta não Toma Mais dois Mais quatro Que a pedra E ela Vou comprar dois Não foi Que o fogo tá Não foi Que o fogo tá jogando Comigo Cara Pô você aí Tranquilo Vou comprar dois Cheio de carta Aqui não Olha Não vou Ó Ó Ó Você tá de brincadeira Com a minha cara já Já tá de brincadeira Comigo Já você botou Pra me bloquear Você tá me bloqueando Aqui E você tá botando Pra me comprar Tanto Tanto Tinha que assim Olha Quer saber Não vou jogar mais não Você não foi mais De melhor E essa é Mais uma das brincadeiras Que o ser humano Vos causa Inimizade Não adianta brigar Por conta de um jogo Tem que fazer uma brincadeira Saudável entre amigos Ah mas como assim Alex Swine Fazer brincadeira Saudável entre nós Pra vocês o que Meus caros ouvintes De bosta Licença aviãozinho Como é licença aviãozinho Passou o avião Eu não vou explicar não Vamos fazer Vou mostrar pra vocês assim Passou um avião Passou um avião Ele tá aqui Ele tá aqui de boa Aí não Aí não Ó Você me deu uma mocão Ué filho Não tem que aceitar Porra Vem um avião Passou aqui Tu me quer dar uma mocada De que filho Ali Você sabia O negócio é divertido Aqui no bagulho Quer ser amostrar Quer ser amostrar pros outros Aí Chega um pessoal Várias meninas Passando na rua E tu quer vir me dar uma mocada Na fecha do sul Cara tá brincando Tudo assim Tudo mete no peito Não quer brincar Vai passar no corredor da morte Passa no corredor da morte Os caras Negócio O cara até pro pessoal Parou de falar com as pessoas Caramba O negócio de ser uma brincadeira Tem que se resolver Né Você tá vendo aqui ó Algum lugar na tela Da meu Instagram Já segue lá Pelo amor de Deus Compartilha esse vídeo aí Tá ligado E também tem aquela brincadeira Mais conhecida como Licença sentadinha Como é que é Vamos assistir o VT Caraca Não é Depois tu chora Quando eu te dei uma mocada No seu aviãozinho Você chorou Ah não é bom Pegar os outros distraídos Pô é Quando eu tava ali na jardim Uma mocada Você já me deu Caraca Pô Demone Você tá brincando Pô É a briga pública Contando Você tá brincando Eu tô em pé É a brincadeira da morte Que quase ninguém aceita Que é mais conhecida Como licença metadinha Por que ser licença metadinha Aqui na minha cidade Se chama licença metadinha Que é aquela Que você tá comendo alguma coisa A pessoa tem que Licença metadinha Tem que dividir Aí comida o negócio Fica pessoal né O meu negócio de comida é sério Essa daí deu morte Aqui onde eu moro Que perdeu várias mortes né Inclusive foi eu que matei o cara Mas eu não queria matar ele não Mas Não vem ao caso Isso é Corta essa parte aí Se cortou a parte que eu falei Que matei o cara Cortou né Ah não Porque se aparecer e sair Eu posso ser preso Tá maluco rapaz Pô Vinte anos aqui rapaz Vinte anos de curso aqui Eu tô de gravação aqui Já mó tempão Pra ser preso agora Não Tá fluindo Mas não posso ser preso agora não Tá maluco Não Tem ninguém na rua E tem essa manga ali no pé Tem ninguém por aqui Até essa imagem Deixa eu ter alguém por aqui Tá maluco Se senta a metadinha Cuidado Cuidado aí teu filho Não é metade doidão Não é metade Caraca Mas toma Vou pegar minha mão Dá essas bolete aqui também Me pergunte Gente E essa foi Essa aula com o Doutor Alex Swine Pra vocês Sobre as brincadeiras Que podem causar danos Então gente Espero que vocês tenham gostado Dessa aula aqui E Alexander Muito obrigado Por essa oportunidade De estar aqui no seu canal Trazendo as brincadeiras Para o povo Para o público Sim Sim eu estou falando com a porta Sim eu estou falando com a porta Eu sou maluco ou não Tchau Eu estou indo para lá Mas aqui não é nem a saída Nem aqui Porque você fez a porta aqui A saída é aqui Mas eu vim para cá Está suave Porque aqui não tem mais nada para ir Mas eu vou por aqui Mas eu vou por aqui Não corta essa parte Porque senão vai ficar sem graça E é isso aí Esse foi o vídeo de hoje As brincadeiras Que causam Se você se identificou Marque seu amigo Essa brincadeira É só aquelas brincadeiras Que causam Coisa na nossa vida Que já aconteceu com todo mundo E todo mundo já brincou E se você falar Que é mentira Você Não É isso aí Você Não é Deste mundo Todo mundo já brincou Essa brincadeira Eu estou suado Suado Se você tentar um calor Não está bichador ligado Então tropinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilha Algum lugar da tela aí Eu sei que está meu Meu Instagram Vocês seguem Que eu vou ver lá na hora De agitar Onde que eu vou botar Não sei nem que eu estou falando Essas coisas aqui não Então Muito obrigado Até tropinha Xerifão Vou almoçar agora Cheio de fome mesmo Cheio de fome E Finalzinho Para vocês Fiquem com a minha dancinha Planta faz isso Planta faz isso Planta faz isso Planta faz isso Tomara que a edição Fica boa Planta faz isso Planta faz isso Ai editar É cansativo Gente E é isso aí Tropinha Esse foi o vídeo de hoje Compartilha Deixa o like aí Que eu já estou bolado Tchau